Vocês lembram só uns tempos atrás, agora estava-me a lembrar disso, houve um pivô da SIC, que tinha... ele é negro, mas tinha rastas, e a foto dele foi muito partilhada, uma foto dele a apresentar o telejornal normalmente, e eu ao início não percebi porque é que estavam a partilhar a foto dele. Pensei, um gajo bonito, verdade seja dito, um homem bonito, bem constituído, não homo, se estiveres a ver a live, mas és um rapaz interessante, e eu não percebi, não percebi honestamente. Então, estava tudo a fazer uma festa, não porque ele era bom jornalista, mas, mas, porque era negro e porque tinha rastas. Ou seja, eu se fosse essa pessoa, esse jornalista, eu ficava triste, porque o homem, para se expressar como se expressa, para ter a fluidez de linguagem que tem em frente a uma câmara a falar para milhares de pessoas, é preciso treino. Eu sei disso, eu estudei a mesma coisa que ele estudou, comunicação. Portanto, a primeira coisa que se vê naquele homem, são rastas e cor da pele, quando ele teve inúmeras horas de trabalho ao longo da vida para chegar onde chegou, é um bocado preocupante. A mesma coisa com o Porquinha Peppa. Nós queremos ensinar valores através dos desenhos animados, não é? Ou através das séries, whatever, whatever, seja o que for. Mas, os valores que nós ensinamos hoje em dia, são completamente ridículos. São errados.